Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas O tema do vídeo de hoje é como você ter uma Echeveria Pollux enorme, gigantesca A cor não, o vídeo não tá legal hoje porque eu não consegui gravar o vídeo mais cedo pra vocês E agora o sol já tá meio quente por causa do tom da estufa aqui Acaba ficando essa cor um pouco esquisita Mas pra não deixar vocês sem vídeo e mostrar essas lindezas, vamos fazer assim mesmo Tá um calor aqui dentro da estufa que vocês não tem noção Tá uns 40 graus aqui dentro, gente Então deixa o seu like, se inscreve aí no canal pra compensar o esforço, gente, porque não é fácil Então vamos lá conhecer essas lindezas Pessoal, como eu falei pra vocês, aqui na estufa tá muito quente Um calorão danado Olha só, agora já cobriu aqui a outra parte da estufa Falta arrumar aqui um pedaço do sombrite Porque o sombrite ficou pequeno Fiz, fiz conta e ainda comprei pequeno A sorte que eu tinha essa outra faixa aqui, né Vai dar pra emendar aqui, mas não deu tempo dos meninos arrumarem ainda agora Só daqui uns dias pra eles mexerem de novo Já improvisei uma mini bancada aqui pra ficar as mudinhas Que eu decapitei e fiz pra vocês Muita mudinha aqui enraizando Lindas Já aproveitei que por quê? Não pode colocar no chão, gente Aqui tem muita lesma Mas muita lesma mesmo Então não pode colocar no chão Que as lesmas comem tudo Então tem que improvisar já as bancadinhas Então vamos lá pro tema do vídeo de hoje Que é essa lindeza aqui da Polux Gente, olha o tamanho dessa Polux Vocês sabiam que a Polux ficava tão grande? Olha isso, gente Que coisa mais linda do mundo E essa daqui, ela não está maior Porque o pote que ela tá aí pequeno Tá vendo? É um pote 15 E ela tá mais ou menos do tamanho de uma cuia 30 Tá vendo só? Então olha só Como ela está muito, muito grande pra fora do vaso Tá vendo? Então, pessoal Se você quer uma das principais dicas Se você quer uma suculenta aí bem gigantesca Vá mudando ela de vaso Essa daqui, se eu já tivesse mudado ela de vaso Ela estaria maior ainda Agora eu quero fazer isso Fazer essa mudança dela de vaso Colocar ela numa cuia bem grandona Pra ver o quanto ela vai ficar enorme e linda A Polux é uma das minhas preferidas Porque esse formato da folha dela Bem rentezinha assim com essa pontinha É muito linda Ela forma uma roseta, né? Perfeita Olha só como parece um botão de rosa gigante Que coisa mais linda do mundo E ela tem bastante pruína E ela tem bastante pruína Tá vendo esse pozinho branquinho aqui? É a pruína É a proteção dela contra a chuva E também contra os raios solares Então não coloque a mão na sua suculentinha Não deixe ninguém ficar colocando a mão, tá? Ela é pra ficar intacta Olha o formato que ela forma Fechando assim as rosetas Que coisa mais linda do mundo Essa aqui tá bem grandona, né? Como eu falei pra vocês Ela já podia estar numa cuia 30 Mas ela tá num potinho menor Tem essa daqui que até tá no catálogo de vendas aí Que já tá a caminho logo Fica do mesmo tamanho Já tá numa cuia 21 Olha que coisa mais linda, gente É o segundo tamanho dela Temos aqui ela também no pote 11 Essa lindeza aqui que é a Apólicos Ela não demora assim muito pra crescer não, tá? De uma folhinha se você coloca aí pra brotar Pra ela ficar desse tamanho aqui É mais ou menos um ano e meio Você já consegue ter uma muda desse tamanho E agora desse tamanho Pra ela chegar nesse tamanho É uns 3 anos, tá? Uns 3 anos você consegue ter uma suculenta desse tamanho aqui Às vezes até antes Se você for fazendo a adubação correta Colocar sempre adubo na sua plantinha Aqui eu uso o bazacote Aqueles de liberação lenta Que a gente coloca as bolinhas, né? E não precisa se preocupar Que ela vai, cada vez que a gente rega Ela vai liberando o adubo na sua plantinha Tá bom? Aqui eu tenho pra mostrar pra vocês Um berçarinho de Apólicos Olha que lindinho Essa daqui é por decapitação Eu decapitei uma Apólicos aqui E olha como tá cheinha de bebezinho Aqui os bebezinhos ainda são com as folhinhas mais abertinhas Não tão fechadinhas Com formato de roseta tão lindo quanto esses aqui Mas elas vão ficar assim também Ela brota muito bem por folha Essas rolinhas aqui se a gente tirar e colocar pra brotar Elas saem todas Então ela brota muito por folha E por decapitação Como vocês estão vendo aqui Ela fica também Ela dá bastante bebezinho O substrato da Apólicos É o substrato típico de suculenta Bem drenável O substrato fica bem sequinho mesmo E você vai fazer regas espaçadas Muita gente pergunta Quanto e quanto tempo eu faço regas aqui na minha estufa Pessoal, aqui na minha estufa É bem quente durante o dia Mas não é tão quente quanto na região norte Nessas áreas Então aqui eu consigo fazer rega uma vez por semana Hoje é segunda-feira Hoje é dia de rega Então hoje é dia de fazer rega nessas linduchas Quando a gente vai regar A gente coloca bastante água Até a água sair por fora Pelo furinho do nosso vasinho E depois a gente vai espaçar a rega Então vai demorar No mínimo uma semana Para fazer a rega novamente Mas se você mora em um local Que está muito quente Você olhou A sua suculenta já está Assim, murchinha Pedindo água Aqui elas já estão murchinhas Pedindo água Você pode fazer a rega A principal regra da rega É secou rega Então se a sua plantinha está bem seca Com o substrato bem seco Você já pode fazer uma nova rega Está com o substrato úmido Então deixa passar mais alguns dias Para depois você regar de novo Para Apollux ter essa cor mais branquinha Assim Com esse formato de roseta Bem fechadinho Bem lindo Igual está essas aqui Ela é uma suculenta de sol pleno O que quer dizer de sol pleno? No mínimo Uma 6 horas por dia Sol pleno não quer dizer Que seja direto ao sol Aqui por exemplo Como eu acabei de mostrar para vocês É estufa É coberto Mas a gente vai Nela Ficando aí No mínimo 6 horas Pegando sol direta Ou indiretamente Já quer dizer sol pleno Se você deixar A sombra Ela vai ficar Como essas mudinhas Essas mudinhas aqui Ela está no local ali Pegando só o solzinho da manhã Então está vendo Que ela está mais abertinha A coloração está um pouquinho diferente Hoje não está dando bem Para vocês verem Como o sol Que está muito quente Acaba ficando diferente A coloração Fica mais esbotado Mais estranho Mas Olha para vocês verem A diferença Essas aqui estão mais clarinhas Bem compactas E essas aqui estão mais clarinhas Mais abertinhas Então essa daqui Não está pegando tanto sol Quanto essas aqui Bom Pessoal Acho que as principais dicas São essas Então sempre que você quer Que a sua suculente Fique grande Mude Ela de vaso Essas aqui estão Um pote 11 Já estão Tomou já O pote 11 Então pode já replantar Colocar Num pote 15 E assim por diante Essa aqui por exemplo Está no acui 21 Já está muito Já está Encheu Pode mudar já Para um pote maior Essa aqui é a mesma coisa Então sempre que você faz isso Você dá mais espaço Para elas Agora não pegue Uma plantinha Que está no pote 11 E já mude Para uma cuia 21 Não é legal As suculentas Elas gostam De ficar com as suas raízes Em espaços Mais reduzidos Então se você muda Ela para um vaso Muito grande Ela vai demorar Mais tempo Para desenvolver Se você muda Para um vaso Um pouco menor Maior um pouco Do que está Mas não tão gigantesco Logo as suas raízes Tomam conta Do fundo do vaso E assim Ela já joga A força Para cima E a sua plantinha Vai crescendo Cada vez mais Espero aí Ter ajudado vocês Que vocês tenham gostado Das dicas Se vocês quiserem Essas mudinhas aqui Estão disponíveis No nosso site Ou qualquer uma outra O nosso site Está fixado No primeiro comentário Aqui também Na descrição do vídeo No começo do vídeo Também deixei aí O nosso site Que é katiafeirasuculentas .com.br Ou me chame No whatsapp Que eu passo o link Para vocês também Sou de Congonhal No sul de Minas E a gente envia aí Para todo o Brasil Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau